Excelente notícia no Flamengo e o Meia Dela Cruz está cada vez mais próximo. Vem comigo nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, claro que eu vou pedir a sua ajuda e a sua inscrição, porque ela é muito importante. Você vai fazer o seguinte, tá vendo esse botão que tá aqui? Acho que tu inscreva-se, não tá? É porque você não se inscreveu. Clica nele e faça a sua inscrição, é de graça, você não paga nada. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, hein? O seu like também fortalece muito o nosso trabalho. Você quer botar uma grana no bolso? Hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro pra você poder profetizar na Bet Nacional. O melhor local aí que você tem com as melhores cotações de aposta esportiva no futebol é na Bet Nacional. E com R$1, você já consegue fazer todas as suas operações, além do que o seu cadastro é 100% gratuito. É só você vir aqui embaixo no primeiro link no comentário fixado e se cadastrar. Hoje tem Atlético Paranaense e Vasco. Tá pagando aí 1.92, jogo na Arena da Baixada. Então, pagando muito bem pro Atlético Paranaense. Fluminense e Curitiba jogam hoje também. Fluminense tá pagando aí 1.36 e 4.97 no empate. Vai lá na Bet Nacional, faça o seu cadastro. Bom, vamos pras informações. Tem muita coisa pra gente poder falar. Vamos começar falando ainda sobre o jogo contra o Bragantino. Porque o Flamengo divulgou as imagens do vestiário, né? Antes do jogo. A Flá TV sempre tá lá, sempre pega essas imagens de antes do jogo. Aquela rodinha. Quando os jogadores falam, o dirigente fala, o técnico Tite fala. Pra poder motivar mais ainda os jogadores a entrarem no campo e buscar a vitória. E aí o Flamengo divulgou essas imagens. Irmão, a sintonia tá uma só. A sintonia está uma só. O técnico Tite teve a palavra, né? Obviamente falou na rodinha falando o seguinte sobre título, sobre a trajetória do Flamengo. Abre aspas. São cinco jogos, cinco decisões. Hoje, no caso contra o Bragantino, é a mais importante. Por que que é a mais importante? A América Mineira agora é a mais importante. Sempre a próxima vai ser a mais importante. Confiança para jogar, coragem para agredir, confiança no trabalho, confia na qualidade individual de cada um. É, irmão. O Tite aí motivando cada vez mais. E aí, ele fala ainda o seguinte. O Marcos Braz falou o seguinte. Abre aspas. Vai durar até o final. Tem dúvida disso? Olha o que tá acontecendo aí. Vambora. Vamos fazer o nosso. E nesse momento, não adianta a gente... Nesse momento todo mundo tem que falar a mesma língua. Dirigente, jogador, comissão técnica, funcionário. Todo mundo tem que falar a mesma língua. Por isso que o Tite só quer tratar sobre renovação quando acabar tudo. Que todo mundo tem que fazer, tem que falar a mesma língua. É isso. O Gerson até falou, complementando, o Gerson falou. Hoje é um jogo difícil pra caramba, mas vamos duelar com os caras. Ah, eles marcam pra caramba. Nós também vamos marcar. É isso. O pensamento é um só. Tem que ser um só pra gente buscar esse título do Campeonato Brasileiro, que é possível. É possível. O Rascaeta até na Flá TV ontem, na entrevista que ele falou aí sobre o craque da semana, né? Que foi ele que fez o gol e tal. Ele foi o participante. Ele falou sobre a situação de título do Flamengo. Ele falou, a ilusão do torcedor é a mesma que temos aqui dentro. Mas tem que encarar cada jogo como uma final. Por mais que vamos enfrentar um time que já está rebaixado, no caso do América Mineiro, vai ser muito difícil porque é fora de casa. Eles não vão querer entregar. Vão dar a vida. E é isso. Tem que jogar ligado. Tem que jogar ligado. É passo a passo, né? Devagarzinho. Mas sempre o próximo jogo é o mais importante. Ele falou até sobre o gol dele de bico. Ele foi lembrado do Romário. O Romário que sempre fazia gol de bico, né? E ele falou o seguinte, abre aspas. Não sabia que o Romário sempre fazia muito gol de bico. Quando eu jogava futsal, quando eu era mais novo, quase sempre você finaliza de bico. Tem poucos gols de bico, mas esse aí foi bonito para ajudar também. Um recurso, né? Quando você não tem muito tempo para finalizar, um lance rápido. Fecha aspas. E o Rascaí até mexe nisso. Espaço reduzido. Tomar decisões. E aí, tomou decisão do Biquinho. Graças a Deus. Gol do Mengão 1x0 contra o Bragantino. E vamos com tudo, ó. Só que o momento atual do Flamengo tem muito dedo do Tite também. O sistema defensivo virou trunfo do Flamengo. O Flamengo tem aí uma média de 0,75 gols sofridos nos últimos 4 jogos. Foi um gol que o Flamengo sofreu nos últimos 4 jogos. E toda a carreira do Tite, em tudo quanto é lugar onde ele passou. Corinthians, Internacional, Seleção Brasileira, Caxias também. Caxias também. Onde ele passou, o Tite aí teve média de gols sofridos a um gol por jogo só. E olha lá. Quando não teve média inferior de 0,8, 0,5. Então, assim, o Tite, isso é importante. Porque o time que quer vencer, o time que quer ganhar, o time que quer ser campeão, ele não pode levar muitos gols. Então, tá no caminho certo. Ó, lembrar vocês que o Flamengo viaja daqui a pouco para a Uberlândia. Onde enfrenta o América Mineiro amanhã. E a gente, eu acabando de gravar aqui, eu tô correndo para o aeroporto do Galeão. Para a gente poder trazer para vocês aí toda a cobertura do embarque do Flamengo. A gente vai trazer no nosso canal secundário, o canal Mídia Jumbo Negra. Você faz a sua inscrição, tá aqui embaixo. Primeiro link no comentário fixado. A gente vai botar o embarque do Flamengo na íntegra lá para vocês. E também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram. Tudo aqui embaixo tá para vocês. Mas já se inscreve no nosso canal secundário, que a gente sempre faz esse conteúdo diferente lá para vocês. Então, acabando de gravar, eu já tô correndo para o aeroporto do Galeão. Bom, a escalação do Flamengo vai ter a volta do Pulgar. O Flamengo treinou ontem no Nino Urubu. Treinou hoje, né? Nesse momento, o Flamengo tá descansando. Previsão de saída do Nino Urubu às 14 horas. Embarque é 16. Então, o Flamengo, nesse momento, tá descansando. Treinaram hoje, o técnico Tite já definiu algumas coisas. Pulgar, por exemplo, não pode ficar fora desse time. Pulgar é um cara que não tem condições de ficar fora do time do Flamengo hoje em dia. Então, volta, vai voltar contra o América Mineiro. Gabigol também vai ficar como opção para o técnico Tite contra o América Mineiro. E Davi Luiz e Alan podem ser relacionados. A gente vai ter que aguardar momentos antes do embarque do Flamengo. Por isso que é importante você acompanhar com a gente no nosso canal secundário. O link tá aqui, como eu já falei para vocês. Porque a gente deve ter novidades aí em relação a Alan, em relação também ao Davi Luiz. Provável time do Flamengo que treinou para enfrentar o América Mineiro é Goleiro Rossi, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Hilton Lucro na lateral esquerda. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e o Pedro na frente mais avançado. Me parece aí que esse é o time base do técnico Tite para a sequência da temporada. E o Gabigol postou um recado aí nas suas redes sociais. Acabou o treino do Flamengo há pouco tempo agora. E ele postou uma foto dele, do Gerson e do Léo Pereira. Engraçado que na foto o Gabigol tá fazendo o vapo do Gerson e o Gerson tá fazendo a comemoração do Gabigol. Mostra aí, foi um treino muito descontraído. Todo mundo com um sorriso no rosto. É assim que tem que ser. Vamos embarcar aí para Uberlândia com uma energia positiva para vencer o América Mineiro. E o Gabigol postou. Prontos para mais uma final. É isso, por mais que o Gabigol fique no banco, ele é muito importante para poder incendiar, para poder estar do lado dos companheiros e passar cada vez mais força para os companheiros. Agora vamos falar sobre um chororô, meu parceiro. Vamos falar sobre o chororô porque o John Testo caiu bem. Caiu bem o John Testo sendo o dirigente do Botafogo. Tá chorando. O que o John Testo tá chorando? Ele publicou no site dele, pessoal, o trecho de uma reclamação. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu acredito que a integridade do Brasileirão 2023 esteja comprometida por erros e absurdos de processo. Eu acredito convincentemente que tantos erros de arbitragem resultaram em perda de pontos para o Botafogo. E outros times também. E adição de pontos para rivais, chaves que nos perseguem, fecha aspas. Ô Testo, tu tá perdido, tu tá falando um monte de besteira, tu tá falando um monte de baboseira. Para de choro, Testo. Para de choro, só chora, irmão. Só chora. Tava nítido quanto Fortaleza, o time do Botafogo desinteressado, o time do Botafogo... Pô, não é o mesmo mais, irmão. Futebol brasileiro são 38 rodadas. Começaram muito bem, não é o mesmo mais. Pode ter um erro aqui, outro ali? Pode. Isso para todos os times, não é para o Botafogo, não. O fato é que vocês não estão acostumados. Você chegou agora, não tá acostumado com o Botafogo buscando título. E não seguraram a peteca. Ponto, irmão. Ponto. É isso. Tá discutindo até com a torcida organizada do Botafogo. A Fúria Jovem do Botafogo, principal torcida organizada do Botafogo, emitiu uma nota exigindo o afastamento imediato. Do Marlon Freita, de Plácido e do Eduardo e do Edu Cuesta. E o Testo foi lá e falou, ah, verdade, vocês estão pedindo isso? Não sei o que, respeitem os homens que deram as esperanças para sonhar novamente, discutindo com os caras. Para vocês verem, irmão. Que é o que mostra. O que eu falei, Botafogo desinteressado contra o Fortaleza. Aí os caras vão cobrar e o Testo vai batendo boca com a torcida organizada do Botafogo. E depois vai ficar chorando em rede social. Ah, pelo amor de Deus. Olha só, isso vai até o final. Vai até o final e o Mengão vai com tudo para cima. E na última rodada, o Flamengo enfrenta o São Paulo lá no Morumbi. Esse jogo foi alterado. O horário será às 21 horas e 30 minutos. Anota na sua agenda aí. Quarta-feira, dia 6 de dezembro, o CBF já mudou. 21 horas e 30 minutos e o Flamengo enfrenta o São Paulo, se Deus quiser, para gritar campeão brasileiro de 2023. Vamos falar agora sobre o mercado da bola? Porque o Flamengo tem interesse, sim, no Léo Ortiz. A informação do Caimota, Letícia Marques, do GE, confirma com o que o zagueiro falou na zona mista. O zagueiro do Bragantino falou na zona mista depois do jogo contra o Flamengo. As partes optam por abrir negociação somente no final da temporada. O Flamengo vai ter concorrência da Europa pelo zagueiro. E são 6 milhões de euros. É o que o Bragantino pede pelo jogador. E quando terminar a temporada, o Flamengo vai conversar. O Léo Ortiz falou que soube do interesse do Flamengo, mas que prefere terminar a temporada. Tanto o Léo Ortiz quanto o Flamengo. Mas o interesse foi confirmado tanto pelo Léo Ortiz quanto pelo Flamengo, que tem negociação. Então tem tudo para acontecer do Léo Ortiz vestir a camisa do Mengão em 2024. O que você acha? Acha que vai ser um bom reforço para o Mengão? Para a zaga? Ou tem que ter que contratar o Léo Ortiz e mais alguém? Comenta aí. Quero saber a sua opinião. Outro que está muito perto, muito perto. E aí o torcedor rubro-nico tem que comemorar. Porque se essas negociações acontecerem de fato, como está sendo noticiado, o Flamengo vai vir muito forte para 2024. Virem Casagrande trouxe a informação de que as negociações entre Flamengo e Dela Cruz estão avançando bastante. Uma pessoa envolvida no negócio afirma que é muito difícil o Flamengo não fechar a contratação nesta janela. O River Plate já assume isso e aceita vender o Uruguai. Ou seja, o River aceita negócios com o Flamengo. A diretoria rubro-negra está extremamente otimista pelo desfecho positivo. Informação do Vene Casagrande. Então Dela Cruz cada vez mais perto do Flamengo é para comemorar essa informação. Uma excelente notícia para o torcedor rubro-negra. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso. Fica feliz em ver o Dela Cruz cada vez mais próximo do Mengão? Quero saber. Quero pedir para você também que não se inscreveu no canal, vem aqui embaixo, irmão. Clica aqui, esse botão aqui, inscrito, inscreve-se, é porque você não se inscreveu. Clica nele e faça a sua inscrição, é de graça. Além de se inscrever, aciona também e se dá notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, hein? O seu like ajuda muito o nosso trabalho. Ó, você que quer botar uma grana no bolso, hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro com a Bet Nacional. Primeiro link aqui embaixo, comentário fixado. Clica nele e faça o seu cadastro de graça. Com o resto você já consegue fazer todas as suas operações. Fluminense e Curitiba jogam oito em jogo pela Série A. Passa lá para você conferir. Estou correndo agora para o aeroporto do Galeão. Vai lá e se inscreve no nosso canal secundário Mídia Rubro Negro para você acompanhar o embarque do nosso Flamengo. Tem essas caixinhas aqui, essas janelinhas com muito conteúdo para vocês poderem assistir também. É isso, mais tarde a gente volta com mais informações. Tamo junto. Saudações Rubro-Negos.